Ahn... Temos problemas... Ahn... Peguei a chave musguenta que é pra mim prosseguir por aqui, né? Ah, desculpa... Mas tem coisa lá pro outro lado... Mas especificamente pra cá... Aqui embaixo... Tem um boss... Um boss tá aqui... Ai... Vou lembrar como é que joga... Não é assim, eu acho... Tá... Mais ou menos assim... Me dá aquela... Remember... Ahn... Não... Isso aí... Vou subir... E aqui pra baixo o boss... Toma... Denderindon... Pra cá... Mais especificamente... Eu acho... Um item ali... Eu não alcanço lá... Ai... 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 Tá... Calma lá... Que eu tô perdido... Falei que era por aqui... Eu tô perdido... Segura... Seguramos... Mas seguramos no ar... O arrombado... O arrombado... Ó... Ahn... Tá... Vem pra cá... Bora... Temos um chefinho... Temos um chefinho... Sun... Can... Keep... Forte sobre Merus... Pegar o anel do cristal canalizador... Que faz o quê? Ahn... Reduz pela metade do efeito do... Uso de foco sobre a fadiga... Tá... Aqui nós temos um chefe chamado... Kraken Ciclops... Ou Ciclope Krakeniano... Foi o chefe que fez eu parar de jogar... Porque ele é difícil... Porque ele é difícil... Ele tem o... 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 O negócio pra escapar do golfe... É bem complicado... Tá... Ó... Esses golfe aí... Pula! Não, acertei e botou errado. Não está parecendo tão difícil não. Caralho, isso aí pega não sei como. É esse golpe que me foda. E desgraça! Morremos. Primeira vez já. Para o Ciclope, craqueno. Caralho, eu tomo um danão nessa queda. Ele me lembra o Nito, vai. Cracken Ciclopes. Cracken Ciclope. Como? Apanhando. Vai. Apanhando. Escudo. Vem outro golpe. Boa. 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 Caralho, com o escudo fica tudo mais fácil. Eu sou muito burro por não usá-lo. Caralho, vem outro golpe. Boa. Já era! Derrotamos o Cracken. Vanquish. O que tem para cá? A chave verde e o chifre do Ciclope. Pegamos o sino do retorno. Só, não tem nada para cá. Vamos para cá. Pelo jeito vai ser um atalho. Caralho, não dá para ir para lá. Que porra é essa? É o Alien? Parece o Alien. Correm fácil, pelo menos. Tem um homem lá do... Do zóio. Vamos ter que matar eles para recuperar. Eu tinha que ter gastado minhas almas. Fui burro, burro, burro. Perdemos todo aquele sal, meu povo do céu. Não é isso que eu quero. Eu quero a minha tocha. Ah! Tá. O poema de um soldado. Tá, ele me come! Ai, ai! Estou morrendo. Nossa! É. Folha de prata. Tem para cá? Hum, um atalho. E para cá o que tem? Absolutamente nada. Era assim que ia para o chefe. Sinodo retorno. E para cá? Martelo de guerra. Eu não consigo usar o martelo de guerra. Ai, parkour. Sobe. Folha de prata. Não sei qual utilidade. para cá. Venha. Venha. Venha, cachorros. Aí. Assim que eu gosto. Vamos para cá. Mais um cachorro. Droga. Cachorro alien, né? Ah, aqui era o lugar onde eu estava lá. Eu vim e morri. Dava para ter vida por ali. É bom. Eu não sabia, né? Então não é tanta burrice não. Mas que eu perdi minhas almas lá, eu perdi e foi triste. Vou morrer aqui. Será que eu perdi já? Eu quero matar o olho gordo aqui. Droga, morri. Olho gordo. Botão errado. Botão errado. Botão errado. Boa. Droga ou flechas. Botão errado de novo. Não. Botão errado de novo. Ele fica imune a alguma coisa assim? Eu entendi exatamente o que eu olhei ao faco. Escudo Ogival. Sou uma moto? Não, o meu é melhor ainda. Gastei todas as minhas curas. Que nem um idiota, gastei duas à toa. Que porra é você? Salão Vermelho das Jaulas. Não sei, não quero descobrir o que é você e como você ataca. Mago de Pedra. Não sei como é que eu avanço aqui. Cuidado, não pulo. Não cair. Eu não vou arriscar perder meu sal aqui. Já perdi muito sal no vídeo passado. Vamos voltar para casa. Vamos usar um sino, né? Não custa nada. Watching Woods. Fazer o julgamento. Não subir de nível. Subir dois níveis. Arvore de Chechnicas. Aumentar a destreza. Aumentar a destreza. Mais um pouco. Isso. Aumentar o nosso dano. Ah, não tinha vindo aqui? Que viagem. Porta deixar. Escada. Sim, eu vi que tem uma escada aqui. Hã? What? Tomar o santuário. Olha só. Tinha um santuário aqui. Vamos fazer o ferendo. Vamos pôr mercenário de pedra, ferreiro de pedra e mago de pedra. O mago eu acho que não vai ser o último, mas o que ele está aqui é feitiços e encantamentos. Conversar não. Eu queria comprar. O que você vende? Nada. Eu queria aprimorar. Então também acho que não tenho nada que eu consiga aprimorar não. Não tenho mechas de cabelo. Tem que ser esperto lá fora. Eu ficarei. Tem alguma coisa para cá? Não. Vamos seguir. Está gravando? Está gravando. Por aqui tem um witch, hein? Presa da floresta. Aham. Toma, toma. Toma, trouxa. O cara caiu. Eu vou primeiro ver o que tem aqui. O que tem a esquerda? Esfera de cristal. Tem uma esfera do dragão aqui para que serve a esfera do dragão. Quebrem o santuário para convertê-lo a sua crença. Hum, interessante. Temos um item. Esse negócio quebra. Sai! Luz. Um milagre. Deixão de F壞. Ah. Tá. Voltamos. Vamos subir um nível, não custa nada pra cá, eu tenho um saquinho de sal, aqui bolsa de sal, acho que já é o suficiente, mais um nível, subir nível, mais um ponto de vontade, a gente vai pra 100 de vida, 200 de vigor, ótimo, aumenta a nossa sorte também, chance de espolhos, tá, tem um caminho pra cá, mas lá pra trás eu acho que não explorei tudo, vamos dar mais uma olhada, por aqui, foi ali por cima, toma, 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 boa, ali em cima não dá pra ir, pelo menos não de um jeito convencional, ai, 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 vamos lá, toma, por aqui, vai surgindo nenhum bicho aí nas minhas costas, chave verde, onde isso que leva, até é um atalho, pelo jeito, ai, ai, meu deus, tá, isso aqui restaura meus frascos, perneira adequada de malha, onde eu estou? Ai, o chefe! O falso bufão! Desce no esperado Ai 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 Toma Ai Nossa, eu estava defendendo Da Ai Droga 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 Erramos os dois Ai Tá quase Quase Morreu Boa Perguntamos o Jester Oi Miguel Vanquish Limpamos o Jester Orelha do falso bufão Tá Vou dar mais uma exploradinha De leves Pra não morrer dessa vez De voltar pra casa Que merda é essa? Tá Saudações Veio bater papo Daqui De onde eu estou Você parece um trapo Futuro, presente, passado E a esposa de um afogado De onde eu venho Ódio É estima Água É fogo E o baixo É cima Copo, prato, tigela E a alma De uma viúva mastuquela Quer uma perspectiva excepcional? Pode confiar na minha palavra Ela é real Coxa, joelho, calcanhar E uma cova No fundo do mar Não Mas que trágica limitação Você vai ficar Sem a minha colomoração Atento, focado Absurto E a meia De um homem morto Pelo jeito Eu Eu chuto que ele inverte as coisas De lado Pra mim poder explorar Essas partes de cima Com o De certo onde tem o obelisco Mas não me interessa no momento É, provavelmente Onde tem esse obelisco Ele inverte as coisas Pra gente Usar Virar Todo o jogo De cabeça pra baixo Vamos explorar pra cá Agora Líder de pedra Que tem pra cá Ah, pra cá É o chefe Que loucura Ah, os inimigos voltaram Os inimigos voltaram E eu também voltei Provavelmente Todos os lugares Que tem esse obelisco Você consegue inverter o jogo E ficar do ponto de cabeça Descer aqui Provavelmente Pra gente ocupar mais uns níveis Subir de nível Um Quase conseguindo mais um Deixa eu usar um Um Salzinho Aqui Deixa eu tirar isso Aqui Remover Não preciso Granada Subir de nível Level 27 Arvore Arvore Deschecnicas Ah Tá Armadura leve nível 2 Pode ser interessante Bestas e pistolas Arcos de classe 2 Arcos de classe 2 Adagas de classe 2 Adagas de classe 3 Espadas de classe 2 Pode ser interessante Vamos ganhar 2 pontos de vontade Gasta 2 pontos E aqui 1 ponto de destreza Eu vim pegar as espadas de classe 2 Agora tem o caminho pra cá também Que eu não sei o que é Mas já vamos descobrir Ah É só um Elo do fogo e céu O que seria? O que é o elo do fogo e céu? Aumenta a velocidade de ataque Aumenta o alcance dos ataques Aumenta a força Tá Cadê essa loucura que eu peguei? Caralho Página abençoada Não tá aqui Não sei o que eu peguei Se eu peguei eu não tô sabendo Não sei, não vi Onde foi parar quem souber Deixa aí nos comentários Ai Deus Aumenta a velocidade Perta